Quando surge aí, família Palmeiras, bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal, terceiro vídeo aí dessa sexta-feira, então já peço para que você deixe aquele like, já se inscreva caso ainda não seja inscrito e ative aí o sininho das notificações, falta pouco aí para a gente chegar a 31 mil inscritos, então peço para que você compartilhe com um amigo seu, joga nos grupos de WhatsApp, porque dessa forma palmeirenses aí que ainda não conhecem o canal possam, podem, na verdade, vir a conhecer, beleza? E logo mais vai sair o sorteio aí da camisa do Manchester City, muito provavelmente vou fazer no Instagram, não consegui fazer pelo, estava fazendo uns testes aqui, não vou conseguir fazer pelo YouTube, mas logo menos aí eu venho trazer mais informações para vocês, beleza? Então vamos chegando aí para mais um vídeo com muitas informações, tá rapaziada? Só antes aí, eu quero mandar um abraço especial para o time de Várzia, Santos da Vila, do meu parceiro aí, MSD, é lá de Sergipe, time da Várzia, tamo junto aí, rapaziada do Santos da Vila, lá de Sergipe, tamo junto rapaziada, a Várzia que é um celeiro de craques, é o verdadeiro celeiro de craques, é pena que aí muitos lugares, pelo menos aqui em São Paulo, os campos de Várzia já são cada vez mais escassos, estão cada vez mais extintos, aquele terrão, onde a bola vinha toda, hoje é tudo graminha sintética, dependendo de onde você vai, você tem que pagar para jogar, então a gente vai perdendo aí os craques, aos poucos aí, porque realmente, se você for na Várzia, é lá que está os verdadeiros craques da bola, certo? Bom rapaziada, vocês viram o que a CBF fez novamente? Vocês viram de novo, de novo a CBF cagando e andando para o Palmeiras, Pô Pedrão, mas o que aconteceu? Se liguem só, vocês lembram, acho que foi, não sei se foi Corinthians e Botafogo, não sei que jogo que foi, lá na Arena dos Caras em Itaquera, o árbitro Jean-Pierre Gonçalves tirando o selfie lá com os torcedores dos caras, vocês viram isso aí, vocês chegaram a ver? Isso aconteceu, tá? Acho que foi na semana passada, acho que foi contra o Botafogo, beleza? Tá, até então, a gente sabe como é que é, né? E aí, olha o que a CBF fez, o árbitro que tirou o selfie, estou lendo a informação aqui, tá? O árbitro que tirou o selfie com os torcedores do Corinthians, Jean-Pierre Gonçalves, foi escalado para apitar a partida entre Palmeiras e Goiás no domingo, o anúncio foi feito nessa sexta pela CBF, na tarde aí dessa sexta pela CBF, é uma tiração com a cara do torcedor do Palmeiras, né? Com o clube, né? Com a entidade, com a instituição, é um tapa na cara, né? O que você acha, torcedor? Tem alguma coisa a ver? Você liga para essa situação ou não? Eu fiquei indignado, eu fiquei indignado. Já não bastasse lá aquele assalto que teve na Copa do Brasil, os caras, o Voadem trabalhou no dia seguinte, e depois colocaram, acho que foi um bandeira lá, um assistente, para trabalhar também no jogo do Palmeiras. Gente, tá complicado, hein? Tá complicado. Ah, beleza, não teve polêmica no jogo lá do Corinthians e Botafogo, mas, gente, se puder evitar, evita essas coisas. É, porra, mano, o cara tirou selfie lá com os torcedores do Corinthians, aí vai vir apitar jogo do Palmeiras. É, olha, ou eu tô muito maluco, né? Ou eu tô muito maluco, ou... É, realmente, cara, tá complicado. Comenta aqui embaixo o que você pensa sobre isso, torcedor. Se você acha que não tem nada a ver, tá? Também respeito aí, né? Se você concorda comigo, deixe seu comentário aí embaixo, independente se concorda ou não, que eu quero saber a sua opinião, beleza? E, ó, a informação também que chega nessa tarde aí é que o Palmeiras fechou mais um patrocínio, só que agora para a equipe feminina, tá? Após a Betfair, o cartão de todos será mais uma marca estampada na camisa das palestrinas. A cartão de todos assinará um vínculo de um ano, pagando cerca aí de um milhão pelo espaço na camisa. Vai ficar mais ou menos aqui, ó, a marca aí, cartão de todos, tá? Acho que é aqui mesmo, no meio aqui da camisa das palestrinas, beleza? Então o Palmeiras aí que tá buscando cada vez mais melhorar a saúde financeira também da equipe feminina, muito importante também para as palestrinas, beleza? E eu acho que elas deviam receber um salário um pouquinho maior também, porque muitas ainda passam dificuldade, né? Eu acho que, claro, se aproximar de um jogador profissional é muito difícil, é muito difícil. A gente sabe que a desigualdade é grande, mas, pô, tinha que dar uma aumentada, né? Tinha que aumentar um pouquinho para as meninas, até porque elas são profissionais também, né? Então acho que tinha que aumentar um pouquinho também o salário delas, beleza? Mas aí, legal, né? Novo patrocínio aí, mais uma marca acreditando nas meninas, legal, tá bom? E, rapaziada, o Palmeiras aí que fechou com Tabata, né? A gente já falou aqui um pouquinho mais cedo, e fechou também com mais um jogador, tá? Trata-se aí do goleiro Wanderson, de 17 anos, que foi destaque do esporte na Copa do Brasil Sub-17. Wanderson chega para atuar aí no Sub-17 do Verdão, consequentemente Sub-20, e, quem sabe, pode aí também, né, futuramente, ser goleiro profissional aí do time profissional da Sociedade Esportiva Palmeiras. Desejo muita sorte, tanto para o Tabata, quanto para o menino Wanderson aí, de 17 anos, que vai jogar aí no Sub-17 do Verdão, as categorias de base, né, Sub-17, Sub-20. Acho que o ano que vem ele disputa a Copa São Paulo também, a Copinha acho que até 18 ou 19 anos, agora eu não sei, não me recordo se eles baixaram aí essa idade, 20 anos, né? Mas com certeza aí, esse menino é uma promessa, tá? Destaque lá do esporte, e vai nos dar muitas alegrias. Eu desejo muita sorte, Palmeiras trabalhando muito na categoria de base, né? Palmeiras quer excelência aí na categoria de base, e vamos esperar esse goleiro aí, se Deus quiser subir para o profissional e fazer aí grandes partidas, né? Quem sabe aí assumir a titularidade do Verdão. Promessa, a gente tem um monte. Agora vamos ver se vai ter cabecinha no lugar, hein, Wanderson? Beleza? Boa sorte, meu parceiro. E bom, rapaziada, informação aí também, para fechar aí o vídeo, é o conflito entre Palmeiras e Puma. Sabe quem pode estar voltando para o Verdão? É a Adidas, tá? A Adidas que pode voltar aí a ser fornecedora de material esportivo do Palmeiras. Eu, modéstia à parte, não gostei da Puma, não gosto muito da Puma. Por que eu estou até rifando a camisa do Manchester City? Porque engordei um pouquinho. Rifando não, é sorteando. Falei rifa, mas é sorteio, tá? Que a gente vai fazer pelos 30 mil inscritos aqui no canal. Por quê? Porque é da Puma e eu um pouquinho mais largo aqui dos lados, então já fica me pegando, não gosto de camiseta me pegando, não gosto de roupa me pegando, e a Puma tem disso, a Puma tem disso, alguns materiais pegam, fica, não sei, cara, falta um pouquinho de criatividade também para a Puma, os tamanhos também é meio, quem é um pouquinho maior aí, sabe do que eu estou falando, é maior para os lados, tá certo? Então, eu gostava muito da Adidas, tenho muitas camisas do Palmeiras da Adidas, certo? Da Puma não tenho nenhuma, não tenho nenhuma, aliás, pelo preço, né, e por conta desse, desse tamanho aí deles, que não, cara, eu gosto de camiseta solta, gosto de me sentir leve, né, livre, não com coisa me, me apertando, por mais que os tamanhos ali, é, se você buscar tamanhos maiores, aí ou fica, né, aquele balão, ou fica, você fica parecendo que está num, ah, não, não gosto, gente, não gosto. Comenta aqui para mim, se você prefere a Puma, ou prefere aí a volta da Adidas, você gostava da Adidas? Comenta aqui embaixo, agasalho da Adidas também, sempre gostei, né, preços até eram mais acessíveis que a Puma, Puma, você é louco, elevou os preços lá em cima, e a promessa da Leila também, só ficou nas promessas de baratear, o, os produtos do Palmeiras, ficou só nas promessas, né, Leila? Então, se tiver conflito, tiver com essas baboseiras todas aí, começar com isso, já cancela aí o contrato com a Puma, já rescinde aí, vê o que tem que fazer, né, e aí, já volta aí com a Adidas, porque eu tenho certeza que a Adidas é muito bem aceita ainda pela maioria dos torcedores, beleza? Rapaziada, então essas eram as informações que eu queria passar para vocês na tarde aí dessa sexta-feira, deixa o like se você gostou, não se esqueça, fortaleça a gente no like, se inscreva, caso você ainda não seja inscrito, vou ficando por aqui, tamo junto e avante palestra!